Foi um presídio e aqui esteve preso um filho de um agricultor que assaltou um banco e por isso ele foi processado e preso aqui nesse local. E o pai uma vez escreveu uma carta para ele, lamentando que ele estivesse preso e que ele precisava arar a terra dele para cultivar e precisava da ajuda do filho. E o filho estava preso, não podia ajudar o pai. E o filho escreveu para o pai e disse, de jeito nenhum você vai arar essas nossas terras porque foi aí que eu escondi todo aquele dinheiro que eu roubei. Como vocês sabem, na penitenciária, toda correspondência de preso é censurada. E a polícia viu e mandou lá o batalhão do exército para cavocar toda a terra para ver se achava o dinheiro. E infelizmente não encontraram nada. Aí passados uns dias o filho escreve para o pai, Agora você pode semear que a terra está preparada. Obrigada, Chico.